Do que gosta Maria? Maria que gosta de animais. Que gosta de tango. Que não gosta de praia. Que gosta de fotografia. Que gosta muito. Que gosta de xadrez. Que gosta de futebol. Sabe que suas respostas estão na diversidade de seus gostos. Profitex. Identificações facilitam escolhas. De 23 a 25 de maio, no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria. Entrada franca. Acesse ufsm.br barra profitex.